E se precisar de alguma coisa, é só me ligar. Obrigada. Porque às vezes... me faz falta ter alguém pra conversar. Continua com César? Sim, mas com ele alguns assuntos são difíceis. Sim. Imagino que não possa desabafar com ele a sua preocupação sobre Honório. Então eu vou ligar pra você. Quando quiser. E por favor, se souber alguma coisa da Renata, me avisa. Claro que sim. Acho que nós duas estamos do lado do Jerônimo, não é? Eu sei que ele errou muito. Seu desejo de vingança levou por um mau caminho. Mas que ele ama a Renata, isso eu não tenho dúvida. Bom, agora eu já vou. Tá bom, eu te acompanho. Não, está tudo bem. Eu abro, obrigada. Não, está tudo bem. Não, está tudo bem. Não, está tudo bem. Não, está tudo bem. O que eu estava fazendo lá fora? O que eu estava fazendo lá fora? O quê? Mamãe, onde você se meteu? Eu estou há horas ligando pro seu celular. Por que você não atendeu? Agora não, Roberta. Por favor, agora não. Agora sim. Uma tia veio me dizer que se eu não aceitar me divorciar, não vai me dar nenhum centavo. Ai, calma a boca, Roberta. Como pede pra eu calar a boca? Se tudo o que está acontecendo é por causa das suas lindas ideias. Não me enche a paciência, Roberta. Não me enche a paciência, Roberta. Não é uma boa hora pra fazer drama. Se tem problemas com o Matias, resolva sozinha. Como eu aprendi a resolver os meus. Eu vi. Eu vi. Eu a vi bem diante de mim. Viu quem? Mas de quem está falando? Da Josie. Ela estava bem perto de mim. Ai. Onde? Saindo da casa da Constança. Ela estava dentro de um carro. Eu a segui. Eu a segui por várias quadras. Mas eu não consegui pegá-la. Mas filha, como você pode fazer isso? É muito arriscado. Não sabe que essa mulher pode te machucar. Eu sei. Eu sei, mamãe. Mas eu não pude evitar. Infelizmente, ela fugiu. Ai, quando vão pegá-la? Preciso encontrá-la e encontrar minha filha. Regina. Eu falei com os seguranças. Eles não puderam fazer nada. Porque não sabiam naquele momento quem você estava perseguindo, nem o que estava acontecendo. É que foi tudo tão rápido. Quando a vi ali diante de mim, não consegui pensar em mais nada. Mas você se expôs demais, Regina. Eu sei. A minha mãe disse o mesmo. Mas não consegui evitar, Gonçalo. Foi algo que eu fiz por instinto. Essa mulher com certeza está te seguindo. Como saberia que você estava lá? Foi o mesmo que eu pensei. Por isso decidi ir atrás dela. Para enfrentá-la de uma vez por todas. Mas não vai enfrentar. Essa mulher sempre aproveita o momento mais indicado para se fazer presente, sem que você possa fazer nada. É tão astuta quanto covarde. Nós temos que encontrá-la. Agora mais do que nunca estou convencida de que a Josie sabe onde está minha filha. Se não, por que tanto interesse em mim? Se não, por que tanto interesse em mim, eu posso termpreeurado. Quando o marco tinha hairstyle em mim? Se não, por que tanto descoaste em mim?